Eurond ali estava, e vários outros estavam sentados em silêncio ao seu redor. Frodo viu Glorfindel e Glóin, e num canto sozinho estava sentado o passo largo, outra vez trajando suas velhas roupas gastas de viagem. Eurond puxou Frodo até um assento junto dele e o apresentou à companhia, dizendo, — Aqui, meus amigos, está o hobbit Frodo, filho de Drogo. Poucos já chegaram aqui passando por maior perigo ou em missão mais urgente. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Conselho de Elrond, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Na casa de Elrond, muita história foi relembrada e decisões importantes foram tomadas. O Conselho foi convocado e liderado por Elrond em 25 de outubro de 3018 da Terceira Era em Valfenda. Foi discutida a história do Um Anel e o que deveria ser feito com ele, que havia sido trazido por Frodo Bolseiro. Estavam presentes representantes de todos os povos livres da Terra-média. Elrond, como governante de Valfenda, chefiava o Conselho. Gandalf, o Cinzento, mensageiro do Oeste e um dos Sábios. Frodo Bolseiro, o atual Portador do Anel, foi para Valfenda por advertência de Gandalf. Bilbo Bolseiro, ex-portador do Anel e aquele que o encontrou. Glorfindel, o alto elfo dos Noldor que ajudou Frodo a chegar em Valfenda. Erestor, o conselheiro-chefe de Elrond e outros conselheiros de Imladris. Passo Largo Aragorn, chefe dos Dúnedain e herdeiro de Isildur, acompanhante de Frodo na viagem e seu protetor desde Bri. Boromir, filho do regente de Gondor, ele e seu irmão haviam tido o sonho profético que falava da espada que foi quebrada e de Valfenda. Glóin e seu filho Gimli, que tinham sido enviados por Dain II Pé de Ferro, para alertar Bilbo de que um mensageiro de Mordor tinha aparecido no Portão de Erebor e perguntado sobre o Anel. Como o Rei Brand de Valle também tinha sido abordado, Dain decidiu enviar mensageiros a Imladris. Eles também vieram em busca de notícias sobre o que havia acontecido à Colônia de Balin, que havia entrado em Moria 30 anos antes. Legolas foi enviado por seu pai Thranduil com más notícias. Gollum, que estava sob a custódia dos Elfos da Floresta, tinha escapado após um ataque surpresa dos Orcs. Galdor dos Portos, mensageiro de Círdan, estava em Valfenda e acabou participando também. No Conselho, Gandalf, Elrond e Bilbo contaram a história do Anel a todos. Ao ouvir o potencial da Ruína de Isildur, Boromir propôs usar o Anel para defender Gondor, sua terra natal, e derrubar Sauron, seu criador. Gandalf e Elrond eram contra isso, e declararam que o Anel era a essência de Sauron e, portanto, corromperia e, no final das contas, destruiria qualquer um que tentasse usá-lo. Para dissolver as dúvidas de Galdor, Gandalf falou sobre o verso do Anel que apareceu no objeto e o recitou na língua negra, irritando o Elrond ao fazer isso. Passou-se a se considerar o destino do Anel. Ele era indestrutível, pois só poderia ser desfeito onde foi criado, nas Fendas da Perdição, no Monte da Perdição, e várias soluções foram propostas. Foi sugerido entregá-lo a Tom Bombadil, que não poderia ser corrompido, ou enviá-lo a Valinor sob a tutela dos Valar e dos Altos Elfos. Mas foi considerado que o Anel não poderia ser escondido ou descartado, pois permaneceria perigoso para as gerações vindouras. Eventualmente, foi decidido que a única maneira de se livrar de Sauron e do Anel era lançá-lo onde ele foi feito. Então, tornou-se necessário decidir quem deveria assumir a responsabilidade por tal empreendimento perigoso. Bilbo se ofereceu para terminar o trabalho que havia começado, mas Gandalf disse que ele não poderia pegar de volta o Anel porque o possuíra há algum tempo. Eventualmente, Frodo surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo, dizendo-lhes que levaria o Anel. Depois de alguma reflexão, Elrond concordou. Nesse ponto, Sam saiu do esconderijo e exigiu acompanhar Frodo, e como não era possível separá-los, Elrond concordou. Quem iria acompanhar a Companhia do Anel foi o assunto de algum debate nos dois meses seguintes, embora estivesse claro que Gandalf, Aragorn, Boromir, Gimli e Legolas se juntariam a eles. Elrond optou por mais dois. Nove caminhantes iriam se opor aos Nove Cavaleiros. Ele originalmente pretendia enviar dois de sua casa, como o Glorofindor, mas Gandalf optou por incluir Merry e Pippin, pois considerava que a amizade e lealdade seriam muito mais importantes naquela missão do que a Força. E assim aconteceu o primeiro e único Conselho de Elrond, reunião que serviu de continuação do antigo e desativado Conselho Branco. Então é isso, pessoal. No livro, o Conselho de Elrond é o meu capítulo preferido, juntamente com A Sombra do Passado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, calvary ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!